Eu venho de sonhos vividos, amores fracassados, ilusões perdidas Passos caminhados de um deserto que eu tento me esconder Andei por toda a cidade, coração quebrado, sem querer eu sempre quis alguém do lado E o destino veio e me trouxe você E o meu coração partido em ruínas, se reconstruiu no seu olhar Especial Eu quero te querer De tantas renadas, fáveas e carinhas Conheci mil anos, muitas carolinas Mais sorte é ter você Amor Se me chamar, se me quiser Eu vou Pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores Amor Se me chamar, se me quiser Eu vou Pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores E o meu coração partido em ruínas E o meu coração partido em ruínas, se reconstruiu no seu olhar Eu quero te acordar com flores E o meu coração partido em ruínas Amor Amor Se me chamar, se me quiser Eu vou Pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou A CIDADE NO BRASIL